Se tem uma coisa que tem preocupado todos nós é o alto preço da carne vermelha. Todo mundo tem passado por essa dificuldade, as famílias brasileiras estão enfrentando aí uma dificuldade em estar adquirindo a carne e colocando aí em todas as refeições. Mas, dando o nosso cheitinho brasileiro, temos aí as substituições para que a gente não fique sem os nutrientes necessários que a carne fornece. Então, chamamos aqui hoje a nutricionista Alana Bezerra para bater um super papo com a gente para falar sobre essas substituições, para nos ensinar aí como a gente pode se adaptar e substituir a carne vermelha nesse momento tão difícil. Bom dia, Alana! Bom dia, Camila! Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje esclarecendo algumas dúvidas sobre essa substituição. O prazer é todo nosso, viu Alana? É muito bom você que já é a nossa nota oficial, segunda vez aqui no nosso programa. É muito bom receber você. E Alana, todo mundo está aí de cabelo em pé com esse preço absurdo que está a carne vermelha. Mas é um nutriente muito importante, né? E é uma paixão de muita gente. O que a gente faz para estar substituindo aí a carne, se adaptando, né? E colocando esse nutriente, não deixando faltar na nossa alimentação. Então, vamos bater esse papo e já vamos para ir para uma pergunta para você nos ajudar nessa questão aí. Tudo bem. Então, a carne vermelha tem levado as famílias brasileiras a mudar o carbap do dia a dia, optando por substituir esse tipo de alimento por outros que sejam ricos também em proteína. Quais são esses alimentos, Alana, que a gente pode encontrar as proteínas similares à carne vermelha? Sim. Com certeza a gente está vivendo um momento um pouco crítico, né? Então, está difícil na realidade de alguns brasileiros a questão do fornecimento da carne vermelha. Então, para que a gente realmente não fique sem esses nutrientes que são tão importantes na nossa saúde, então, vou citar aqui alguns exemplos de proteína, né? Que pode ser tanto também de origem vegetal, que são as carnes brancas, os ovos, como também as proteínas de origem vegetal, que a gente encontra na soja, nas sementes de linhaça, gengibre, grão de bico, nos queijos, no feijão, na ervilha. Então, essas são algumas substituições de origem vegetal que a gente pode estar fazendo também para tentar suprir essa necessidade. E assim, essa substituição da carne vermelha, ela pode ser prejudicial à saúde? Ela vai deixar algum déficit ou não? A gente consegue equilibrar isso com essas substituições desses exemplos que você passou para a gente? Prejudicial não vai ser, desde que a pessoa faça, a questão das substituições corretas. No entanto, a gente tem aí várias pessoas que optam por seguir a opção vegana, vegetariana, e a gente consegue suprir realmente essas necessidades através de outras fontes de origem de proteína vegetal. Então, assim, a carne vermelha tem muitos nutrientes, principalmente proteína, né? Mas se fizer a substituição correta, como eu disse, com outras fontes de proteína, está tudo ok. Não tem problema, nem riscos nenhum à saúde, tá? Certo. Alana, é possível encontrar os mesmos nutrientes da carne vermelha nos vegetais que você está falando aí ou não? É impossível. Nos vegetais a gente só chega perto? Como que funciona isso? Então, a carne vermelha, ela é considerada insubstituível, né? Pela quantidade de proteína de complexo B que ela fornece. Porém, né? Se a gente, no entanto, existe outros alimentos, como eu disse, que podem suprir essa necessidade. E se a pessoa suprir de uma maneira correta e tiver realmente... Pode até substituir, igual as pessoas que querem diminuir o consumo da carne vermelha pela questão do valor, pode colocar na mesa uma vez por semana e o restante dos outros dias está suprindo com os ovos, que são uma fonte de proteína, né? Muito bacana e tem um custo-benefício melhor. Então, se você comer corretamente as quantidades adequadas, tentando substituir essa questão da carne, está tudo ok, não vai ter problema nenhum. Já que você falou dos ovos, né? Muitas famílias têm relatado que disparou o consumo de ovos aí no dia a dia em casa. Isso é recomendável? Pode acontecer? Pode aumentar esse consumo ou não? Tem que ser observado? Tem que ter cautela? Como que fica, Alana? Pelo contrário. O ovo, ele é considerado o segundo alimento mais completo que existe no mundo, perdendo apenas para o leite materno. Então, os ovos, ele é rico em questão de proteína, em vitamina A, B, vitamina E, complexo B também, ele bem completinho. Ele tem selênio, tem cálcio, tem zinco, tem fósforo. Então, é um alimento realmente bem completo. Tem vários benefícios à questão do consumo dos ovos à saúde, além de melhorar também a questão do sistema imunológico. Então, algumas pessoas pensam assim, Ah, se eu consumir ovo todos os dias, pode a questão de aumentar o meu colesterol, porque ele é rico também, fonte de gordura? Então, é outro mito. Ele não vai aumentar a questão do seu colesterol ruim, muito menos a questão do seu triglicerídeos. Ele vai só ter benefício realmente à saúde, porque ele é um alimento bem completo, de fato. Gente, dá-lhe ovo. Eu sou apaixonada. Lá em casa também, minha filha aprendeu a comer. A gente come de tudo quanto é jeito e manda ovo aí, que faz bem demais, sem falar que é uma delícia, né? Sim, aqui em casa também não falta. É verdade, é uma coisa que não pode faltar em casa, ainda mais com esse preço das carnes, né? Exobitantes aí. Mesmo com a substituição, Alana, algumas pessoas estão deixando de consumir a proteína por não se adaptar com as trocas. Isso pode prejudicar a saúde? Eu penso que sim, né? De qualquer forma, a gente tem que estar introduzindo essa proteína, esses nutrientes, né? É muito importante. Com certeza, porque a falta, a carência da proteína no nosso organismo, ele pode ocasionar vários fatores prejudiciais à saúde. A proteína, ela é a base dos nossos músculos, né? Então, ele ajuda na questão de pele, nas enzimas, na questão dos hormônios, tem um desempenho, um papel essencial em todo o nosso tecido, do nosso corpo. Então, a carência dessa proteína, realmente, ele é prejudicial à saúde. Então, um dos sintomas que a pessoa pode sentir, né? Vim a sentir com a carência e com a falta da questão da proteína, são edema, né? Que é o inchaço, questão de problemas de pele, cabelos, unhas, a perda da massa muscular também, que isso acontece bastante quando a pessoa reduz e tá com carência da questão da proteína. Então, maior risco de fraturas ósseas também, né? Isso também pode ocasionar, atrapalha também no crescimento das crianças, quando a criança tá com carência de proteína, isso também é outro fator que pode ocasionar. É maior variedade na questão de infecção, aumenta o risco de infecção, piora a questão da cicatrização de feridas também, é outro fator quando a pessoa tá com carência de proteína. Então, sem contar que pode aumentar a questão do apetite, porque a fonte de proteína, ela dá mais saciedade pra gente, ocasionando, assim, também a questão do aumento, né? Do peso de algumas pessoas, porque a proteína só tem realmente vários benefícios. Então, assim, um deles que a gente usa também na questão do emagrecimento é a fonte de proteína pra reduzir a questão da perda, de diminuir a questão do apetite também, porque ele dá mais saciedade. Perfeito. Então, gente, não tem desculpa, a carne realmente tá cara. Mas aí, ó, várias dicas pra vocês. Não tem desculpa pra ficar sem as proteínas e os nutrientes encontrados aí. Tem um leque, né, Alana, de opções pra gente tá fazendo essas substituições, então basta querer. Alana, pra gente ter um acompanhamento... Com certeza. Pra gente ter um acompanhamento mais personalizado, um acompanhamento com você, onde a gente pode te encontrar pra tá fazendo essa consultoria? Certo. O ideal, realmente, é a gente fazer uma avaliação, né, completa e individualizada pra gente ver a necessidade real de cada indivíduo. Eu atendo aqui em Goianésia, lá no Espaço Integrativo Vieira Mota, que fica situado ali na Rua 22, entre a Avenida Goiás e a Rua 29. E é um prazer poder atender quem quiser, quem puder me procurar também. Tô à disposição de todos aí. É isso aí, Alana, muito obrigada. Foi uma honra mais uma vez ter você no nosso programa. A gente tá aqui também à disposição. Um ótimo fim de semana pra você. Espero que você possa voltar em breve. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. E tô à disposição sempre que precisarem. Então é isso.